Olá pessoal, aqui Rogério Canova. Espero que você esteja bem, você e sua família. Papai do céu, abençoe você e sua casa. Nós vamos falar sobre alguns assuntos aqui interessantes. Eu quero ser bem objetivo, não precisa de protocolo, não precisa de descrição. Você pode pesquisar, você tem acesso, tá bom? Por que eu não sou diferente, mas simplesmente eu só não sou igual aos outros? Justamente porque eu tenho um pensamento comigo que o Criador me deu capacidade para conhecer, então eu quero conhecer na íntegra, pessoalmente, ter minha experiência pessoal. Eu prezo muito pela experiência pessoal, então vamos aqui. De onde vem as informações que ocupam a minha mente? De onde que vem as informações? Eu não assisto jornal, eu não tenho televisão por assinatura, eu simplesmente quero fazer uma pesquisa e eu procuro um artigo acadêmico. Eu quero entender aquilo na íntegra, na prática, ver a verdade, se é que nós sabemos o que é a verdade, antes de conhecer pessoalmente. Ninguém pode dizer assim, eu conheço a verdade sem ter experimentado, tá certo? Não tem como acontecer isso. Então, eu não ocupo a minha mente com tudo que circula na internet, nas redes sociais, porque o propósito meu de vida é ter experiência pessoal. Por que que eu não vacinei? Eu não vacinei não é porque a marca da besta... Se você conhece um pouco das Sagradas Escrituras, não precisa de aprofundar muito, você vai saber que isso não tem nada a ver com marca de besta, certo? Não vacinei por conta dos protocolos registrados que existem, falando sobre a vacina. Conteúdo de vacina, as reações na vacina e também falando sobre o índice. Você tem uma quantidade aí à disposição, né? Eu não trouxe aqui porque senão o vídeo fica longo, eu quero ser objetivo, mas você tem condições de encontrar os protocolos da Organização Mundial de Saúde. Doutora Tess Loren, ela faz uma abordagem muito importante dos tratamentos precoces que deram resultado e que dão resultado. como evitar a proliferação do vírus dentro de você, está muito claro, isso está muito nítido. Agora, os meios de comunicação, é aquilo que eu comentei aqui, né? Depende de onde você tira as informações. Então, saber se eu estou certo ou estou errado, não está aquém do seu pensamento ou do meu, mas da vivência e do que outros já viveram, catalogaram e provaram por A mais B, certo ou errado. Então, a verdade, ela fica a crédito dos fatos e não de pensamentos, não de suposições, tá bom? Agenda global, a vacinação faz parte de uma agenda global ou iluminati. Eu não estou interessado nisso porque eu não sou iluminati e eu também não quero seguir uma agenda global. Então, eu não me envolvo com isso mais, certo? Não tenho essa preocupação. Eu justamente estou preocupado com a minha saúde. E os gráficos mostram que os países que estão despontando em vacinação, né? Esses países todos estão, após a vacinação, aumentaram muito os índices de infectados, de problemas com o coronavírus. Então, independente do motivo desse aumento, você pode chegar às suas conclusões, certo? Eu posso chegar às minhas, mas os fatos não mentem. Essa é a realidade da vida, né? Quando eu quero saber o que é realmente, o que é verdade realmente, eu vou observar os fatos, eu vou na fonte, tá certo? Outra coisa, mas o cara não vacina, o cara não é membro de nenhuma igreja. Todas as doutrinas apresentadas por qualquer denominação que eu já tenha frequentado, que eu conheça, são costumes e tradições pagãs. Para quem conhece a escritura dentro dela, e não está com a mente embotada, não está com a mente carregada de informações dentro do contexto da escritura, sabe que os costumes, e eu também não tenho nada contra, a pessoa, ela se sente feliz, se ela está bem ali, ela tem liberdade para seguir aquilo, para ir lá dentro. Mas eu também não me envolvo com costumes, tradições que não estejam dentro do contexto da escritura, certo? Eu não sou membro de igreja, porém, há casos de convites feitos em relação à espiritualidade para a palestra, eu vou e faço, respeito à instituição, à denominação, acho que cada um tem o direito de ser feliz, tá bom? É melhor seguir um corpo de doutrinas pagão, do que seguir pessoas, ao invés de seguir o Criador. Dá na mesma, não tem diferença, tá bom? Eu dizer assim, ah, mas eu não estou ligado a nenhuma denominação. Mas também não está ligado ao Criador. O Criador tem os seus protocolos, vamos colocar assim, ele tem suas verdades, ele tem os seus fatos, e para conhecer isso, você precisa de conhecer o que foi registrado por um povo que teve contato com ele e a partir daí você pessoalmente ter um contato. Essa história de eu aprender com outro que tem contato, eu vou ficar aquém de uma suposta verdade. E a vida não funciona assim, ela passa e a gente nem percebe, tá? Moro no sítio por motivos concretos e não por filosofias e rótulos. É muito comum hoje pessoas seguirem rótulos. Estava vendo um depoimento, por exemplo, de um vegano falando a respeito da vacinação, ele dizia assim, olha, o órgão que desenvolveu essa filosofia de vida veganismo, lá está nos Estados Unidos e tudo mais, que vacinar-se não tem nada a ver com ser vegano ou não. Dá para perceber, a pessoa, por exemplo, que fez esse comentário, não quero citar o nome aqui, dá para perceber que a pessoa não entende nem o que é veganismo, entendeu? E é um canal grande, o camarada tem uma infinidade de seguidores. Então, aqueles que não são manipulados pelas informações que vêm, mas que procuram conhecer pessoalmente, conseguem enxergar o que outros não veem. Então, existem rótulos hoje. Pessoas fora do sistema, que para quem realmente conhece pessoalmente e não através de outros, percebem que essas pessoas continuam no sistema, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, se é que existe alguém fora do sistema. Então, rótulos, por exemplo, vegetariano, vegano, isso ou aquilo, existem pessoas assim, que não sabem nem o que é o vegetarianismo, não conhecem nada do corpo, e nem como manter o corpo saudável, e se dizem vegetarianos. É assim, porque seguem uma filosofia, seguem a filosofia, mas não vivem a filosofia em si, não têm conhecimento de como surgiu a filosofia. Então, eu estou no sítio, eu não estou na cidade, por conta de que, na minha vivência com alunos de escola, eu tive essa percepção, percebi a diferença de meninos que moram na cidade, meninos que moram no sítio, eu já morei no sítio e já morei na cidade. Eu fiz a minha escolha. Então, eu não sigo rótulos. Eu faço escolha a partir de vivências, experiências pessoais. E é exatamente isso que eu quero para mim e para a minha família, para a minha esposa e para os meus filhos. Não ter experiência após outros. Olha, se você prega por aí, por exemplo, você tem toda a liberdade, que chegou o fim dos tempos, você não conhece nada da Escritura. Porque o fim dos tempos já está ocorrendo há muito tempo. Então, nós estamos no fim já faz mais de dois mil anos que nós estamos no fim. Então, para nós fazermos parte de uma filosofia, eu preciso, primeiramente, ter uma experiência pessoal. Do contrário, cai na mesma e não é diferente dos outros. Dá tudo na mesma. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, esse vídeo vai para o canal Sobrevivência, será compartilhado com alguns amigos e com algumas pessoas mais chegadas, justamente para que você entenda que o interesse meu não é, como dizem por aí, ser fora da caixa e pensar diferente dos outros, não. O interesse meu é ver o que exatamente vale a pena ser vivido e colocar em prática na minha vida, seja na área espiritual, seja na área de saúde, seja na área... Esses dias eu ouvi um camarada falando sobre vegetarianismo e a pessoa onívora, carnívora, certo? Um canal grande. O camarada fez uma quantidade, tem um monte de seguidor. O camarada não sabe, ele não tem nem ideia do que ele falou. Como que eu pude observar isso? Como que eu pude observar? Eu tenho soja aqui sendo plantada perto da minha casa e eu tenho gado aqui no pasto. Então eu sei o que é a vivência de uma produção de carne e eu sei o que é uma vivência de uma produção de soja. E outros alimentos também. Eu sei o que vai, a dificuldade que é para você produzir orgânico. Então eu tenho condições de falar daquilo que eu vivo com bagagem, com seriedade, mas supor, seguir filosofias sem saber de onde vem, como é produzido, para onde vai, como é feito, fica aquém de situações como o que nós estamos vendo por aí. Pessoas ficando depressivas, pessoas ficando ansiosas e não sabem. Há três anos atrás, quatro anos atrás, três anos, um ano quase antes da pandemia, eu fui fazer palestra numa escola e uma das professoras disse assim, olha, meu filho tem autismo e ele toma remédio controlado. Eu não sou médico, mas eu pesquiso, eu conheço, eu olho, eu vejo, eu observo. Eu tenho dois filhos em casa, eu tenho minha esposa e eu tenho a minha pessoa. Então eu disse para ela, olha, você pega aí, vai na farmácia, compra cloreto de magnésio, é um mineralzinho, não tem contraindicação, e você vai dando aos poucos para o seu filho. Vai, continua levando ele no médico, não quero desmerecer o trabalho do médico e tudo mais. Tira toda a fonte de cafeína da vida dele. Um mês depois, a pessoa entrou em contato comigo, professor, nossa, que coisa extraordinária, meu menino mudou 70% e olha que eu venho tratando ele faz anos. Então, eu não sou adivinho, não faço milagre, muito pelo contrário, eu estou vivendo, estou aprendendo, tendo vivências e observando. Minha cabeça está aberta, minha mente está aberta à compreensão e ao ensino. E não à informação de massa, e não à catequização de mente, de um padrão a ser seguido. Então não é porque todo mundo está dizendo que a vacina faz bem, que eu vou tomar a vacina só porque todo mundo está dizendo que faz bem. E não é porque todo mundo está dizendo que não vai tomar a vacina porque é a marca da besta, porque é isso ou aquilo ou outro, que eu vou deixar de tomar a vacina por esse motivo. Eu deixei de tomar por motivos certos, corretos, e não por fábulas, filosofias vãs que não têm fundamento. Eu também estou tendo esse estilo de vida por motivos certos, e não por filosofias de ponta de internet, de arrebanhamento de membros que existem. Hoje, algumas pessoas saíram das denominações religiosas, mas seguem canais assim a fim que só conhecem aquilo que é proposto lá, aquilo que é colocado ali. E a vida não consiste nisso, tá certo? Fica aqui o meu apreço pela sua pessoa, um forte abraço, um desafio para você conhecer e vivenciar pessoalmente, certo? Não é porque aquilo que eu conheço, que eu recebi de informação sem vivenciar, sem conhecer realmente, que aquilo é verdade. Você precisa de focar e conhecer pessoalmente. É a vivência da vida, tá certo? Desejo a você toda felicidade, saúde, paz, harmonia. O Criador abençoe você e de sua casa. Um forte abraço.